Música O herpes labial é causado principalmente por dois tipos de vírus. O herpes simplex 1, e o herpes simplex 2. Música Por isso, o tratamento caseiro pode ser feito com plantas, que permitem eliminar estes vírus mais rapidamente, como a erva cidreira, a romã ou o sabugueiro, p.o.r. exemplo. Música A eficácia do tratamento caseiro pode variar de acordo com a pessoa, e o tipo de vírus, que está causando o herpes, mas geralmente é possível ver uma redução acentuada dos sintomas ou diminuição do tempo de tratamento. Música Embora possam ser bastantes eficazes, estes remédios caseiros não devem substituir algum tipo de tratamento, que tenha sido indicado pelo médico, podendo ser usado juntamente com as pomadas receitadas. Música Veja quais as pomadas mais indicadas, para tratar a herpes. Música Bálsamo caseiro de erva cidreira, conhecida cientificamente como melissa officinalis, é uma planta que tem ação antiviral contra os vírus do tipo 1 e 2 do herpes simplex, a j ou d a ndo, e aliviar os sintomas da herpes labial como dor, vermelhidão, coceira ou ardor, além de facilitar a cicatrização. Música Este bálsamo labial caseiro, pode ser o TIL e ZADO logo, que surgem os primeiros sintomas de coceira no lábio, por exemplo, pois evita o surgimento de uma grande área afetada, além de diminuir o tempo necessário para o tratamento do herpes. Música Música Modo de PR e PR e PR o triturar, as folhas de erva cidreira, e colocar dentro de um frasco de vidro escuro. Música Depois, adicionar um óleo vegetal até cobrir todas as folhas, e mexer com uma colher, para garantir que o óleo chegue a todos os locais. Música Por fim, fechar o frasco, e deixar repousar a NTR é 10 dias e 1 mês. Quanto mais tempo a infusão com óleo repousar, maior será a concentração dos ativos da erva cidreira no óleo. Música Após esse tempo, deve-se derreter a cera de abelha, e a manteiga de cacau junto com 3 a 4 colheres, de sopa, da infusão de óleo COM e erva cidreira. Música Depois de toda mistura estar líquida e bem misturada, pode ser vertida em um vidrinho, onde, após esfriar, estará com uma consistência de bálsamo, que pode ser aplicado nos lábios. Música As películas presentes no interior da romã, e que revestem as sementes, são muito ricas em taninos com ação antiviral contra o tipo 2 do herpes simplex. Assim, o chá feito com essas películas ajuda a eliminar mais rapidamente o vírus do herpes, acelerando a cicatrização da ferida no lábio. Música Depois, colocar em uma panela com a água, e deixar ferver por 20 a 30 minutos. Por fim, deixar arrefecer e curar. Aplicar a mistura com a ajuda de um pedaço de algodão sobre a ferida do herpes 3 a 5 vezes por dia, entre a aplicação da pomada para herpes, por exemplo. Música 3. Xad S. A. B. Urgino e I. R. O. Sabugueiro, conhecido cientificamente como Sambucus nigra, é uma planta bastante utilizada na medicina ayurveda, para fazer o tratamento do herpes, pois possui quercetina e camferol, que tem potente ação contra o vírus herpes simplex tipo 1. colher de sopa de flores de sabugueiro.1 xícara de água fervente.Modo de PREPARO Juntar os ingredientes e deixar a mistura repousar por 5 a 10 minutos. Depois coar, deixar esfriar e beber a mistura 2 a 3 vezes por dia. O chá também pode ser aplicado diretamente sobre a ferida do herpes várias vezes ao dia. A alimentação para HRPS A alimentação, para diminuir a frequência do aparecimento da herpes, deve ser rica em alimentos fontes de vitamina C, lisina e pobre em argenina, pois este tipo de alimentação fortalece o sistema imune e diminui a intensidade e o número de episódios da herpes. Saiba mais sobre este tipo de alimentação em Alimentação para herpes A alimentação para herpes A alimentação para herpes A alimentação para herpes Tchau.